Agora é preciso saber o seguinte, eu sou de uma terra onde a gente nasce pobre, mas a gente aprende a ter caráter e dignidade. Eu não abro mão disso. Dá até deixar claro, presidente, eu não sou autor intelectual nessa denúncia, como o senhor percebe, eu sou negro, cresci numa periferia, até nesse sentido é um prazer estar conhecido. Eu fico orgulhoso do que eu sou negro no mistério público, eu espero que a gente tenha mais. Isso, mas é meu dever institucional buscar a verdade, nem estou aqui no intuito de vir à sua opinião. Por isso é meu dever perguntar, estar aqui, se houve um livro na União...